A história ao fim do dia Vem lembrar que já são horas De dormir e de sonhar De dormir e de sonhar Era uma vez uma fada Na lenda da triste mora E uma bruxa mascarada De varinha e de vassoura Uma história ao fim do dia Vem lembrar que já são horas De dormir e de sonhar De dormir e de sonhar Era uma vez um dragão Um boneco e um roxinol Um feiticeiro feroz Em escada de caracol Uma história ao fim do dia Vem lembrar que já são horas De dormir e de sonhar De dormir e de sonhar Um boneco e um roxinol Um boneco e um roxinol